Olá a todos Essas Thuner 1600T Ela não funciona no canal O cliente disse que tem um canal bom E o outro não Vou energizar pra saber o que está acontecendo Olha lá Essa aqui é uma pessoa que assiste O canal Ou assistiu e achou aqui Onde eu trabalho Aqui Vamos ver o que está acontecendo E aparentemente É o canal daqui Como ele disse que é um canal só Então como eu já encontrei Problemas lá daqui Suponho eu que seja Apenas esse canal aqui Deixa eu ver mais um trânsito Fiz uma medição de base pra Pra emissor Deu curto Emita aqui de novo De base pra emissor Base Peraí Não, não deu nada Não, não, vi a leitura equivocada Ele está bem sofrido Existorio dele Bem oxidado Justamente o canal contrário Esse está pra base também A base não está Está só pra coletor Emissor coletor É o de cima que está O direito Então em tese Eu não tenho que mexer aqui Na esquerda Vamos ver o que é que está Vamos ver o que é que está Tirar aqui Sacudindo aqui Eu estou trabalhando aqui Está aparentando Está aparentando ter base em curto Aqui Exatamente Ele deu emissor Mas depois que eu tirei a base De um Daqui à esquerda Que não está Esse aqui Ele começou a dar Acusar assim Como fosse base Entendeu Está muito claro ainda Para mim Aqui ele da direita Que foi examinado Ele está anotando Como se fosse Eu tirei a base E parou curto Mas esse aqui Vamos ver também Se é o mesmo Se é o mesmo caso De ligar Que assim eu fico Limitado De movimento Olha Minha estratégia falha Aí eu comecei A levantar daqui Vim pra cá Eu digo Eu vou logo lá Para o final Final Nada 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 Só está sobrando Esse aqui Agora Só esse daqui Terceiro Da esquerda Para a direita Vai ser ele Quer ver Olha só querido Não é nenhum Dos transitores E eu estou desconfiado De uma coisa Eu vou fazer Na frente de vocês Fique atento Nesse transitor Bem aqui Olha Tá Eu estou considerando Que ele está encostando Outro input Vamos ver aqui Não Não é isso Mas tem um curto Doido aqui Olha É na proteção Olha Então a proteção Está em curto É por isso que está dando Curto em todo Tirava tudo Deixa eu ver Se saiu daqui Ah não Só como tirar o transitor Vamos ver Como é que eu faço Aqui Será que eu sou capaz De tirá-lo Sem Exatamente De montar Toda a placa Você sabe Como é que funciona Aqui Vai ter que juntar Toda a placa Para poder chegar O transitor Existe uma chance Enxertando de solda Eu acho que é ele Pensava que ele estava Em curto Com o tripode Eu queria fazer Na frente de vocês Mas não era isso Mas Não Estava sim Tinha um curto Aqui Ele tinha um curto Aqui para cá Transitou para cá Para o tripode E eu supunho aqui Quando eu tirasse Na frente de vocês Mas agora tem um curto Exatamente no transitor Emissor coletor Vamos tirá-lo Batata Querido Conte da esquerda Para a direita Emissor coletor base Tá Vai ficar bem Bem evidente Para vocês Estou com Terminal no coletor Ó Só essa pinoia aqui Dando problema Me fazendo Andar Me fazendo Mas é assim É o É a investigação Né É por isso que a gente Quando conserta Tem o preço Do reparo Porque nenhum de nós Somos lá de vinho A gente vai Inferindo A gente vai Isolando o problema Cheguei a tirar o O excitador Porque parecia um curto Semelhante de excitador Como se tivesse Excitador com problema Mas é apenas Esse Esse Proteção aqui Não sei se é a parte Do N ou do P Deixa eu lhe dizer Toda uma posição ruim Para D É o NPN Faz a proteção Deixa eu ver se eu acho O esquema dele Para mostrar para vocês Não foi não Proteção Querido Foi a parte de Pré-excitação Olha Para melhor Amplificador de tensão Olha Foi esse aqui O D Que danificou Porque na proteção Aqui está o 139 140 Ele não vem inteiro Ele vem em pedaço Tem que baixar os dois Aqui São duas imagens Deixa eu reconsiderar Aqui o que eu disse Sim É proteção Essa parte aqui Você vê que os emissores Olha O emissor É em cima Esse emissor Está conectado Com esse emissor Daqui E ambos vão para a saída Então significa Que esses aqui São a proteção Aqueles transitores Que jogam Eu estou pensando Que eu vou colocar O MJ É 340 Como ele não é Uma coisa assim De Ele não está Atuando Atuante Na amplificação Ele está mais Para receber Uma tensão Ele trabalha mais Aqui com a tensão Na base Aí eu estava pensando Em colocar dois Idênticos Aqui Mas já vai ser um tipo De um preciosismo Só pela chatice De tirar isso aqui Tudo Quando eu for tirar Esse trânsito Aqui para ver Se será ele Eu vou ter que Atrar um parafuso Que eu dei aqui Que eu dei Perdi aqui em algum lugar O cliente já autorizou O reparo Espero que se resuma a isso Aqui eu não vi nada Bonificado Eu fui enganado Eu lembro de um Amplificador Que foi a mesma situação Parecia que havia curto De emissor para base Nos transitores E na verdade Era a proteção Que havia sido acionada Essa aqui foi acionada Não pela dinâmica Do funcionamento Do aparelho Mas por Algum acidente Alguém Provocou aqui o curto No trimpote E aconteceu o evento Quero ver se eu escuto Ainda hoje o som dela Está pela lâmpada Vai lhe bater Mas não deu áudio Ainda não escuta A batida Só do desligar Deixa eu ver se ele tem DC na saída Porque Está batendo o relé Estou com 64 volts Vamos ver se tem Na saída A tensão Tem 3 milivolts Menos 3 milivolts Parece que não está Vendo contato Do Ou está com mau contato O relé Porque tem aqui Na saída dele Aqui eu estou Detectando 3 milivolts Vou mostrar para vocês Vê como vai cair Nem inventa de cair Tá bom O negócio não está De brincadeira Aqui não Olha Eu vou colocar aqui No Na bobina De circuito RL Eu tenho 3 Arrastando aqui Deixa eu encostar De tal Está aqui Menos 3 milivolts Na bobina Mas não tem Esses menos 3 milivolts Aqui na saída E o relé Está batendo Como se estivesse Normal Vou desligar Hoje está com mau contato Porque não deu áudio Mas vamos deixar Isso agora para amanhã Chegando tarde Assim a vista Já não está Tão Precisa De manhãzinha Olha a diferença Aqui Eu vou ligar O canal Esquerdo Escute o som Do relé Ele vai bater Escute o som Do relé Aqui Viu? Agora olha Esse aqui Pim fraquinho Pim fraquinho Ou seja Ele deve estar Com contato amortecido O contato deve estar Só Deve estar Carbonizado Olha esse aqui Só um exemplo Pode estar Carbonizado Lá Não está encostando Tanto é que nem está Produzido No som Estalido Eu falei um pouco Para entender Ela Colocaram Esse relé Olha 28 volts De ser Por isso Por isso Batia fraco Mais do que Duas vezes A tensão Requerida Aí eu fui ver O de lá É 12 volts Fui ver no esquema Também Tem 12 volts E aí Testei aqui Coloquei na fonte Pai Ele bateu bacana Botei em 21 volts Ele bateu bem E ele é para 28 Mas se tem 12 aqui Empurrando ele Não vai bater direito Então Não estou entendendo Exatamente O que fizeram aqui Se ela funcionou Em algum momento Porque é parecido Fisicamente Mas não é esse daqui O funcional É um de 12 volts Vamos lá Vamos atrás Desse relé Isso aqui é impressionante Como é que trocaram Será que funcionou Em algum momento Estranho né Eu encontrei Esse aqui E ele vai comparar Por que Porque esse do meio Aqui não é utilizado Aqui é para 28 volts Não vai dar E esse aqui é para 12 volts Eu só espero Que não seja invertido Aqui ele fica desligado Quando Quando a gente bate nele Ele Está ruim aqui Estou meio congestionado Ihhh rapaz Justamente o contrário Ele fica fechado Quando Fechado não adianta Espera aí Deixa eu estudar Para ver se ele fica Não não O esquema diz que ele fica aberto Olha a confusão Ele já fica fechado Esse aqui Quando bate Ele abre É o contrário Eu fui atrás De uma placa Com esses Velês Agora olhando Para essa aqui O meu cérebro Diz que eu tenho Uma placa dessa aqui Mas aqui eu fui na casa De um conhecido Que tem eletrônica Aqui perto Aí essas aqui Estão abertas Aquela outra Ela estava Fechada Ou Estava em curto Eu não sei Eu não tenho mais certeza Se elas são assim mesmo Mas o certo É que elas ficam Na posição de repouso Aberta Quando a energia vem Elas fecham Acabei de fazer o teste Vai dar certo Esse aqui Ele não tem uma atenção Positiva aqui Ele tem uma tensão Negativa Aqui Essa tensão Negativa É que faz acionar Esse aqui E aquele relê Do ventilador Aí então A tensão positiva Tem que entrar aqui No coletor Tô tão resistindo Vem aqui Tô tão resistindo Por aqui Aí vem Via resistor E bate lá Ele não trabalha Com tensão positiva Ele trabalha Com tensão negativa Que entra aqui Menos 12 volts Estão presentes aqui Passa pela bobina Do relê Aí vem aqui Pro coletor Desse NPN Coletor Cujo emissor Vai pro Terra Depois a gente vê No esquema Quer bater o relê Aí eu vim Coloquei Tava feliz Liguei Nada Ó Aí tá Fui procurar aqui O mais e menos 15 Eu tô com menos 15 Mas tá faltando Mais 15 Tem algum resistor Aberto aqui Eu ansioso Por um defeito Bobinho Aí você troca só o trânsito Tá resolvido Não Aí você troca só o relê Tá resolvido Não Colocaram pra 28 volts Deve ter algum resistor Aberto aqui Alguma coisa Tá faltando O mais 15 Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Poxa A gente me pediu um alô Daqui a pouco Eu vou lá Ver pros comentários Alguém do Rio de Janeiro Pediu um alô Olha Vamos medir aqui Num Componente Basicão Que tem Mais e menos 15 Aqui O 45 58 Se bem aqui Tá Deixa eu ajeitar aqui Vê se estou Pra ele não me atrapalhar muito Eu vou aferir nele Aqui Mais e menos 15 É Energizar Tá Vamos lá No pino 4 É menos 15 Confere E no pino 8 É mais 15 Não Não confere Vai desequilibrada a fonte Aí A proteção Não arma Digo Relê não bate A proteção arma O relê não bate Vamos pesquisar aqui O que é que tá aberto Tem alguma coisa aberta aqui Ok 47R De 1 watts Tá aberto 47R Bora ver Bateu Agora Bateu alto Tá certo Tá certo Bateu Tava mais ou menos carregado O capacitor Vamos aferir as tensões Negativo confiável Vamos lá A tensão positiva De mais 15 A tonar Eu tô na lâmpada Houve a polarização Olha Caiu O menos 15 E caiu também O mais 15 Eu tô na lâmpada Vamos ver se tem Descer na saída Não tem mudança Mas também Eu tô com o alto-falante Bora tirar o alto-falante Ver o comportamento Aqui 6 milivolts Beleza Bora ouvir o som Disso aqui Agora Vamos ver aqui Tá ligado Na caixa Tá Vamos ver se vai dar som Tá na lâmpada Tá bom Então Aqui não quer dar som Alguma coisa errada Não tá Não tá certa Bater o relé Não é possível Deixa eu ver se tá A mesma tensão Aqui na saída E lá na bobina Pode ver se tá dando diferença 5 milivolts Então tem que ter isso aqui também 5 milivolts Agora tá certo Agora tá certo Então o relé tá Se comunicando Vamos ver por que Não quer dar som Vamos testar aqui Alguma coisa Vamos ver o que ele tá vendo Eventou Eis está E o filho da viúva De naí Mas agora Ressurgir Como promessa Deus que não pode mentir Olha a relação Tensão corrente Nesse amplificador Olha Vou aumentar o volume Entende isso? Aqui eu tenho mais tensão Sendo desenvolvida Tem amplificador Que você Deve ter assistido aqui Em um momento Quando eu aumento Um pouco Rápido A lâmpada acende Ou seja Há uma construção Maior de corrente Pra aquela demanda De De sinal Cada amplificador Tem a sua Característica Aqui como ele tem Uma tensão alta De 60 e poucos Eu acho que 70 e poucos Que tá na lâmpada ainda Eu vou organizar tudinho Pra poder ligar direto Então Na sequência É essa Ele tava com Terminal Com o componente Encostando aqui No trimpote Resolvido esse problema É Identificado O transistor em curto Tá Resolvido esse problema Aí veio a questão Do relé equivocado Pra 28 volts Sendo que aqui é 12 Fui atrás de um relé Peguei um Que Ele é fechado Quando ele tem energia Que ele abre Peguei o Relé correto Que bate Quando energiza Aí Tava faltando menos Mais 15 Por conta desse resistor Olha Agora a gente tá aqui O resistor é esse A gente já sabe tudo Né Mas Quando a gente não sabe É assim A gente vai rastreando Pesquisando Isolando É É um reparo Não se trata de adivinhações É um reparo É tudo dentro da técnica A abstração É uma coisa que Às vezes Toma parte Mas aqui Tem que ser Mais na parte Da técnica mesmo A abstração Como eu me refiro Por exemplo Já teve situação aqui Por exemplo Que eu Eu tava no sufoco Aí eu sonhei Com um conserto E era aquilo mesmo Aí entra um pouco Do sobre humano Mas não é comum O comum é você Seguir a rota A rotina Olha O ideal teria sido Eu medir todas as tensões Né Mas aí Já vai identificando aqui Aí vai um jogando pra outro É sempre o ideal A gente medir Todas as tensões Eu iria detectar logo A ausência do Mais 15 Mas como Ele tava havendo Um tipo de funcionamento Havia as tensões nele Então não deve ser isso não Por quê? Porque tem aparelho Que quando falta Mais ou menos 15 Desequilibra totalmente a fonte Desequilibra Aí uns Por exemplo aqui É 60 mais 60 Vamos supor Na ausência de uma tensão Aí o integrado faz Uma construção Aumentar mais que a outra Aí fica desequilibrada Mas não Aqui Aqui tava Tava equilibrada Os dois tensões Aqui no eletrolítico Aí isso já fez Eu pensar Bom Tá tudo normal Por quê? Porque é assim A gente não Não trabalha com um só tipo De aparelho Trabalha com vários aparelhos Que tem várias filosofias Eu acabei de mostrar pra você Que isso aqui Por exemplo Você aumenta o volume A lâmpada acende logo Tem amplificador Que a gente aumenta o volume A lâmpada acende logo Em relação a tensão corrente Utilizada pra aquele modelo De amplificador Eu espero que vocês estejam entendendo O que eu tô Me empenhando A lhe explicar Vamos encerrar aqui É 80 mais 80 Tá aí querido Quero mandar um alô Aqui para o Cleidson Lima Ele pediu Nos comentários A você que acompanhou As explicações Você quer saber O que é um amplificador bom? É um desses Olha o tempo Que ele tem de uso 2SC 3281 De vestido espancando Zero volts na saída Zero volts na saída Essa aqui Deu certo Ou seja A Stunner não mais Vai fabricar uma dessa aqui Porque essa aqui Deu certo Volta aqui a música Volta aqui Volta aqui O técnico eletrônico Ele não é Adivinho Ele vai rastreando Há vários caminhos Para se chegar Na solução Você que é técnico Que tá assistindo aqui Pode ter o seu Outros podem ter Outra forma Mas o fato É que a solução É o objetivo De tudo isso O cliente Não quer explicação Ele quer O aparelho dele Reparado Tá feita Que ele autorizou Ele quer o aparelho Reparado Toda boa sorte Pra você Aqui do canal Jumozão Espóca lição Você tá acompanhando Que tá guerra Lá na noite média Né Música 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 Música